Vitão, mestre, quais são as concorrentes da BR Properties? Eu acho que você queria dizer BR Partners, mas a BR Partners é BRB, que você escreveu ali, acho que é BR Partners. Então, os concorrentes, supondo que é BR Partners, os concorrentes da BR Partners são operações que não têm capital aberto, são bancos de investimento. Em geral, dentro de bancos de grande porte, você pega ali operações, se não me engano, quem se enquadra nisso, por exemplo, o Banco do Brasil tem uma operação vinculada, uma joint venture com o UBS, o UBS BB. E eles operam, se não me engano, como banco de investimento. E aí acabam entrando justamente em alguma competição, em alguma disputa. Bradesco tem braço também de banco de investimento. O Itaú tem braço de banco de investimento. O Itaú BBA, às vezes, funciona naquela parte de mercado de capitais, por exemplo, como underwriter, como subscrevente, se não me engano, não sei como é que fala em português, mas acho que é subscrevente, subscritor, de debênture, por exemplo. Então, geralmente, esse tipo de operação vem acompanhada de um banco de maior aporte. Eis o porquê que o BR Partners se beneficiou tanto de fazer um IPO, porque ele conseguiu capital suficiente para, mesmo não tendo tamanho de banco de grande porte, conseguir, por exemplo, ser o underwriter, o subscritor ali, de debênture, por exemplo, que começou a fazer uma participação, ter uma participação muito grande no resultado da operação. Então, os concorrentes deles, em geral, e dele, em geral, são bancos de grande porte, aí você tem algumas boutiques de investment banking, mas, em geral, você precisa de um tamanho para participar em operações de maior aporte. Então, boutique de investment banking, você consegue fazer uma ou outra fusão e aquisição, de menores operações, porque você conhece alguém que está envolvido, ou auxiliar, ou ter alguma parte na operação, mas para você fazer fusão e aquisição de, por exemplo, Fleuripco e Hermia Pardini, que, se não me engano, a gente está envolvido, exige uma operação de maior porte. Para você underwrite debênture, você tem que garantir um pedaço daquilo, então você tem que ter mais capital disponível. Então, ela está mais competindo com bancos de grande porte, que tem um braço de investment banking, ou de mercado de capitais, do que, propriamente, com outras operações separadas, que sejam operações especificamente de investment banking como ela. Eu acho que ela é uma das maiores que a gente tem, que só opera com isso, que tem capital aberto aqui no Brasil. Ela tem operações internacionais também, mas daí eu já não sei como elas entram aqui no Brasil, como é que... Espero que não seja a BR Properties, porque se for a BR Properties, aí é outros 500. Vitão, perguntei errado, queria saber quais as concorrentes da BR Partners. Digitei o tíquero errado. Então, perfeito. Então, assim, a gente... Conexão mental... Eu estou quase o professor Xavier, de careca para caramba. Estou quase o professor Xavier. Eu acho que quanto menos cabelo o cara tem, mais fica aberto a receber o sinal telepático. Sabe? Então, assim, perfeito. Maravilha. Você botou o tíquero errado e eu captei a vossa mensagem, amado mestre. Quem entendeu essa gracinha tem idade suficiente para estar aqui. A galera que não entendeu, eu sinto muito. Um belo dia. A gente faz toda uma explanação de como é que era viver na década de 80, 90. Tá ok.